Apesar deste belíssimo carro possuir a nomenclatura do G1 ao G7, sabia que esse possante teve apenas 3 gerações? Confira agora aqui no canal do 100% Motor a história do Volkswagen Gol, esse possante que foi líder de mercado por 27 anos. Olá a todos vocês conectados no canal do 100% Motor, tudo bem? Eu sou o Gabriel e hoje eu vim aqui falar sobre um clássico do mercado brasileiro, o Volkswagen Gol. Apesar de ser nomeado de Gol G1 até o G7, sabia que o Gol só teve 3 gerações? E antes de prosseguirmos para o vídeo, curta, comenta e compartilhe o vídeo. Ah, além disso, comente também se está gostando do nosso novo padrão de vídeos. Com versões populares e esportivas, o Volkswagen Gol se consolidou um dos carros mais queridos do Brasil. Lançado inicialmente com um motor de 1.300 cilindradas a ar, o possante foi lançado em 1980, quando a Volkswagen colocou no mercado um projeto totalmente nacional. O carro trazia inspiração estética europeia e foi um dos primeiros no uso de amortecimentos estilo McPatterson e eixo de torção na roda traseira. E vamos para a primeira geração G1. A nomenclatura faz referência à primeira geração do carro, fabricada entre 1980 e 1996. De início, o Gol tinha 42 cavalos e 9,2 quilogramas de força de torque. Ao longo dos anos, sofre mudanças significativas de visual, com destaque para 1984, quando recebeu sua primeira versão esportiva, o Gol GT. O interior com bancos esportivos, a nova frente, a suspensão mais firme e o motor 1.8 refrigerada água de 99 cavalos, eram os grandes diferenciais. E agora, prosseguimos com a segunda geração G2. Entre 1994 e 2003, a segunda geração do Gol passou a ser fabricada diferente do Gol Quadrado. Essa versão tinha formas mais arredondadas e por isso passou a ser conhecida como Bolinha. O carro tinha a missão de enfrentar Corsa e Uno, com motores 1.0 de 50 cavalos, 1.6 76 cavalos e 1.8 91 cavalos. E vamos prosseguir com a segunda geração G3, que é exatamente neste ponto onde complicam as coisas com a nomenclatura da Volkswagen adotada para o Gol. Diferente do que aconteceu no lançamento da primeira e segunda geração, o modelo chamado G3, apresentado em 1999 e fabricado até 2005, na verdade, era somente uma reestilização profunda da segunda geração. A maior diferença ficava por conta da plataforma alongada, que deixava o conjunto ótico mais reto. Vamos continuar com a segunda geração G4. Ainda usando como base a segunda geração de 1994, a Volkswagen lançou em 2005 a versão G4 do Gol. Nesta versão, o conjunto ótico voltou a ser mais arredondado, mantendo-se assim até 2014. E agora vamos entrar na terceira geração do Gol, o Gol G5. Em 2008, foi apresentado de fato a terceira geração do carro, o novo Gol, com uma plataforma totalmente atualizada, e que ficou em produção sem nenhuma alteração até 2012. A versão também foi uma das mais modernas que a Volkswagen teve. Prosseguimos com a terceira geração G6. Com cara de Fox, a Volkswagen apresentou em 2012 a primeira atualização da terceira geração do Gol. O modelo foi mantido até a linha 2016, com novos faróis, novas grades e para-choques redesenhados. E agora, vamos com a terceira geração G7, um dos últimos carros apresentados pela Volkswagen. Segundo a modificação da terceira geração do Gol, foi apresentada em 2016, para favorecer o motor tricilíndrico da UP. A Volkswagen apresentou o motor 1.0 de 4 cilindros. Dos primeiros modelos robustos até as últimas versões mais modernas, milhões de unidades foram vendidas pelo Volkswagen Gol. E essa foi uma fórmula de sucesso da Volkswagen que encanta muitas pessoas. Você que assistiu até aqui, curta, comenta e compartilhe. Além de tudo, se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades do mercado automobilístico, tanto nacional quanto internacional. Vou ficando por aqui, até a próxima segunda-feira. Até mais!